Salve galera, só tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que a OverMC é minha loja de Minecraft original Se você quiser comprar uma conta de Minecraft, uma capa do Optifine ou uma reddit, acessa aí o primeiro link da descrição, beleza? Tá tendo promoção aí até o final do ano pra vocês aproveitarem o Natal e o Ano Novo, então compra aí, acessa e corre pra comprar o seu Minecraft, beleza? Tá rolando também sorteio de 3 reddits aqui no segundo link da descrição, então é só acessar aí o Glyn E.O. e fazer aqui os passos pra você entrar no sorteio, beleza? Eu recomendo que vocês façam os 4 passos pra você ter mais chance de ganhar do que as outras pessoas, então é isso aí, valeu, agora bora pro vídeo e vamos lá galera E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Fake, bom que eu tô aqui em mais um vídeo e no vídeo de hoje galera, eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo que eu não esperava tá trazendo Como vocês tão vendo aí no título mano, o Hypixel pra pirata, what the fuck véi, que isso? Bom mano, o Diniz veio aqui agora há pouco me falar que tinha abrido um Hypixel pra pirata e tal, eu decidi dar uma olhada E mano, é assim, no lobby não tem muita coisa a ver, mas o Diniz me falou que todos os mapas deles são iguais ao Hypixel Então vamos testar aí e é o seguinte, eu não tô jogando com a minha conta galera, porque alguém já tinha registrado Então né, infelizmente tô jogando aí com a conta secundária e vamos que vamos lá então né É o seguinte galera, eu já tô aqui velho e olha só, ah, dependendo da cor da bolinha, o tanto de players que tem, entendi velho Tá, beleza, vamos ver aí se a gente vai scarrar aí nos mapas Oh, é o mapa do Hypixel, meu Deus, tem muito kit Scout, meu Deus, dá pra escolher aqui? Random Sword e Splash Potion of Regen Não, eu quero o Speed, é, eu vou querer o Speed Tá, pode ser, enfim Meu, a gente tá aqui nos mapas do Hypixel em outro servidor, velho Que bizarro, mano Que coisa louca, calma aí, onde é que tem armadura? Nossa senhora, ó quanta armadura eu vim, hein Uhul, aí sim hein galera, boa Valeu, já dá pra ver aqui sobre os itens, né, temos o mesmo problema De que eu tinha no Hypixel Valeu meu xará, já tô indo embora Opa, 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 sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, ninguém me viu Ninguém me viu, ai meu Deus do céu, tem um cara ali, peraí Calma, 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 opa, 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 nossa, acabou minha Speed Nossa, olha o que eu consegui, velho Meu Deus, eu consegui, eu consegui Enderpy, Massa Dourada Nossa senhora, agora sim, moleque Agora sim, só faltava um peitoral agora Se eu pegar um peitoral, já era esse jogo Já era esse games Não, 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 não Ah, é, você vai vir? Você vai vir? Você tá me zoando Tá me zoando Ah Mentira que o cara caiu, velho Você tá me zoando, cara Você tá trolando Só pode, meu chapa Ai, o cara tá fora Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Mano, calma aí, velho, calma aí, eu não tô acostumado a jogar nos mapas do Hypixel, velho Calma, calma, ó, eu tenho que escolher um kit que vai ser bom Esse kit aqui, a Speed acaba muito rápido, velho, não gostei não Ah, vou com o kit da armadura de ouro, velho Porque é assim É as minhas Ué, que kit que é esse que eu vim, velho? Que kit que é esse que eu vim, velho? Eu vim com uma maçã dourada também Ué, eu não tô entendendo Tá bom, vou continuar então, né, galera Dessa vez eu vim com o peitoral Beleza, vamos pegar aqui o resto dos itens E, mano, é meio bizarro jogar aqui, velho Mas, enfim, eu tô com três maçãs douradas Eu tenho um... O quê? O que aconteceu? O quê? O quê que aconteceu, velho? O quê que... Beleza, galera, então bora aí pra próxima partida E agora a gente já conseguiu alguns itens Que são alguns itens bons Ô, mano Agora, agora sim, tá no papo Está no papo Calma aí, calma aí Beleza Mano, eu só tenho item incrível de bom Nossa, mano Agora eu preciso ganhar esse jogo, velho Agora eu preciso ganhar muito, velho Se eu não ganhar esse daqui Eu não me chamo sou fake, velho Nossa Que isso Muito item bom, muito item bom Vamos pro meio Vamos pro meio Se o meio tiver mais item bom assim, velho É meu esse jogo, rapaz Ai, ai, ai Sobe, sobe, sobe Calma, calma, calma Nossa senhora Nossa senhora, maluco Ó, põe aqui Beleza Opa Coloca a calça pro P4 Mano, eu peguei uma calça de ferro P4, velho P4, mano Nossa, tá chegando um maluco aqui Sai fora Sai fora Já foi Ah, é? Vai ficar aí? Não, calma aí Ah, vai precisar de flash Ah, eu não tenho flash Outra bota Ah, é fire protection também Tudo bem Beleza Vamos ver se não tem mais baú Acho que não Acho que eu peguei tudo que tinha Ah, achei flash agora Legal Vem E aí, filhote E aí, filhote E aí, filhote Nossa, você tá lagado Você tá lagado, filhote Você tá lagado Ah, você vai correr? Tá bom Nossa, sou eu que tô lagado, filhote Não é você não Ah, meu Deus Eu quase morri Eu quase morri Você tem uma maçã ainda Boa O cara vai subir ali na casinha dele Nossa, nossa, nossa Eu tô lagando Beleza, beleza Vamos vir aqui destruir Esse cara Vamos destruir esse cara Vem, vem, vem Vem seu lixo Vem seu lixo Não, 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 não Cara, comeu a maçã Não, ae, matei Boa Nossa senhora Ele tinha Ele tinha enderp.u Ele tinha enderp.u Eu tô jogando aqui no Hypixel Hypixel de... Hypixel piratinha? Hypixel piratinha Hypixel piratinha É igualzinho, velho É igual... É o mesmo mapa Meu Deus do céu Olha o cara fez O cara destruiu aqui O cara destruiu a ponte Ah, meu Deus Genesse O cara destruiu a ponte aqui Eu vou pra ele Tem Meu, tu foi Direto Meu Deus Meu Deus Não, não Não, não Por que você não tá correndo Na árvore, velho? É Você colou Você sabe, né? Caraca, velho Ih, vamos que vamos Eu vou ter armadura E... Eu vou ter armadura E... E essa poçãozinha Pelo menos, né? Logo de início Então Já vai dar uma ajudinha Ah, o cara já tá aqui O cara já tá aqui Ele acha que ele é esperto Ele acha que ele tá aqui Ai Ai Esse povo do Hypixel Esse povo do Hypixel Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Os caras não sabem Quem eu sou, velho Os caras não sabem Quem eu sou, velho Vamos que vamos pra cá Beleza Tem um manito aqui, ó Que já era Já foi Beleza Peguei maçãzinha Mano Com maçã aqui Eu já consigo ganhar, velho Nem preciso de outra coisa Tá ligado? Maçã já eu sente Opa Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Por que eu morri, velho? Como Ah, mano Esse cara não tinha armadura, velho É lagado pra mim O servidor Eu tô falando, velho Não é choro, galera Beleza, galera Vamos que vamos aí Pra próxima partida Eu esqueci de pegar kit Eu não acredito nisso, velho Eu não acredito Que eu esqueci de pegar kit Ah, velho Ah Daí que tem mais baú Daí que tem mais baú Nossa, tem um cara já aqui Do meu lado, velho Eu vou roxar nele Eu vou roxar nesse cara É esse o cara que eu quero É esse o cara que eu vou levar É esse o cara que eu vou levar Ah, é? Ah, é? Tomei Tomei, chapa Tomei, chapa Tomei, chapa Tomei, chapa Não aguenta comigo, né, chapa? Vem que vem Vem que vem, moleque Vem que vem, moleque Aqui é eu Beleza, ó Ui, tem um cara aqui Calma, calma A gente tem poção A gente tem poção Calma Calma É só nos esperar A gente tem que usar os itens que a gente tem Meu Deus, velho Eu quero ganhar uma partida aqui Porque eu quero ver como é que é, velho Beleza, vamos que vamos Tem uns malucos ali Já foi um Já foi um easy Na bolita dele Foi igual Não Não, 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 não Não, moço Calma aí Meu Deus Meu Deus Tem um cara Não Cara forte Joguei a poção Joguei a poção Joguei a poção Corre Corre Corre, lixão Vou trocar aqui, ó Minha armadura Por essa armadura mais bonita Aí, ó Me peita agora Que eu tô com a armadura legal Joguei mais uma poçãozinha nele Não, 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 não Não, não, não Não Mano É muito largado, velho Não dá pra combar os caras, mano Beleza, galera Então vamos aí pra mais uma partida E, mano Eu não saio desse servidor Sem uma win Cês tão entendendo, rapaz Cês tão entendendo, mano Ah, velho Eu não vim com a armadura, mano Ah, que tro... Ah, que tem mais um bom Ah, velho Eu ainda não vim com a armadura, velho Que tro, mano Enfim, vamos que vamos Vamos que vamos Ah, velho Já tem um cara aqui Já tem um cara aqui Já tem um cara aqui Não, 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 não Já foi Já foi Vem me peitar Vem me peitar, rapaz Aqui é eu Pelo amor de Deus Nossa, o cara tava com uma fire aspect, velho Sorte que esse cara não relou em mim Já pelo contrário É aqui, né, meu amigo Já pelo contrário É aqui, né, meu amigo Tem, tem, tem Tem, tem, tem Já foi Meu Deus Essa espada de fire aspect É incrível, velho É incrível Beleza Vamos que vamos Nossa Os caras tão bem fortinhos Nossa, os caras tão bem fortinhos, né Os caras tão bem fortinhos, né Tá, beleza Boa É, eu tinha esquecido de colocar armadura Foi uma falha aí minha, né Calma aí Ahn Mano Vai ser complicado matar esses caras, velho Tá, vou ter que usar duas espadas, né, galera Pra causar mais dano aí E vamos que vamos Vou tentar usar tudo que eu tenho aqui na minha hotbar pra ganhar Todos os meus itens Já foi um Mentira que ele tinha enderpeel Não tinha, né Não tinha, né Não tinha, né Já foi outro Mano, cadê o cara? Aquele Nossa, os caras tão tretando lá, velho Acertei uma Acertei Nossa, se esse maluco aparecer agora, velho Se esse cara aparece agora Ele só vai levar uma Se ele aparecer, ele vai levar uma Só tem ele Tem ele e mais outro Não posso levar Mano Ah, já foi Já foi Aqui tá o último Aqui tá o último Tem Sai fora daqui Sai fora daqui Nossa, o cara correu pra bosta O cara correu pra bosta Beleza, mano Agora vai chegar minha win, velho Não é possível Não é possível Vamos que vamos, galera Vamos que vamos, galera Vamos que vamos, galera Tem Já levou, já levou Vem Lagou Lagou Vem, 4x64 The champion Uh Lag Ah, aí o cara chorou Aí o cara chorou Quem reclama de lag É chorão Lag não existe Todo mundo sabe 5 kills Vamos pra próxima partida Então agora eu vou pra minha última partida Aqui nesse servidor, mano Porque eu não aguento mais E é o seguinte Eu quero usar um kit diferente Quero usar um kit que eu nunca vi Eu vou usar esse kit Calma aí, calma aí, calma aí Mano, eu vou usar esse kit aqui, velho Vamos ver como é que vai ser Escolhi o kit princesa Porque eu sou uma princesinha E, nossa, velho Ah, é um arco que tá acabando Que inútil Nossa Oh Oh Armaduras de todas as cores Por quê? Mano Que servidor bizarro, velho Que negócio estranho Ou esse daqui é o meu kit Não, calma Esse daqui é o meu kit Eu não sei o que foi isso, velho Eu não sei se tipo Esses negócios aí que Esse baú aqui é meu kit Ou não é, velho Eu não sei Eu vou fazer um look legal aqui, ó Tei, tei E tei Nossa Agora sim eu tô pronto Agora sim eu tô pronto Beleza, beleza Beleza, beleza Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Já foi Beleza Calma, calma Opa Vou mudar aqui meu look De novo Calma aí Nossa, consegui uma poção de speed, mano Consegui muita poção de speed agora, velho Peitoral de aero Meu Deus Eu tô Eu tô Eu tô ficando bom Tô ficando forte aqui Tem uns caras muito tretando Nossa Tem uns caras muito tretando, velho É um nível a mais Sai Sai fora Sai fora Sai fora Sai Sai Já foi Já foi Já peguei água aqui também, né Pra não voltar Ai, vai vir pelas costas, então Vai vir pelas costas Que isso O cara sobreviveu, velho Nossa senhora Ferrou Vai pra lava Não Botei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Enderpeel também Boa, boa, boa É É É espada de fire É espada de fire Boa, rapaz Boa demais Tem Vem Vem então Nossa Mentira Que isso Mano Ah, velho Que Ah, mano Como que esse cara tava tão forte Velho Eu vou chorar, velho Enfim, galera Consegui ganhar uma partida aí Espero que vocês tenham gostado Nossa, o cara me xingou no chat Que isso, velho Enfim É isso É nóis Olha, falou Até o próximo vídeo E tchau